Já que eu tô na veia de fazer vídeos de comprinhas e eu tinha esquecido de mostrar algumas coisas, eu voltei e vou mostrar outras coisas que eu também tinha comprado e esqueci de mostrar. Porque senão vai acumulando e eu não sei mais o que é novo, o que é velho, pra mostrar pra vocês, tá bom? Como eu falei que eu tinha um... isso aqui não é travesseiro, isso é almofada. No outro vídeo eu falei travesseiro, não sei porquê, mas é almofada, tá? Ela é assim, sabe? Peludinha. Essa é preta e essa preta eu comprei de uma loja chamada Xenos e foi 8 euros. Eu adorei essa aqui, olha que linda, preta básica. Aí eu tenho a preta e a branca, só que a da Primark foi mais barata, né? A da Primark foi 6 euros e essa aqui foi outra, mas não foi uma grande diferença, né? Da Lembacher eu adorei essa flor artificial. Olha só, não sei se tá dando pra vocês verem, que parece que aqui tem tipo uma água, só que é cola, isso aqui é grudado, sabe? E isso aqui foi 5,95. Eu tô louca pra achar um desse, só que maior, sabe? Com várias, mas aqui não achei em lugar nenhum. E um que eu achei era bem pequeno, quer dizer, um pouco maior do que esse, só que era 69 euros, eu nunca vou pagar 69 euros por um arranjo desse assim. Então, esse aqui foi 5,95. Na Action tem desse aqui também, só que é bem menorzinho, esse aqui é um pouco maior do que o da Action, mas eu adorei esse aqui. E foi da Lembacher. O que mais? Na loja que eu achei aqueles troncos, parecendo a vela, né? A vela em forma de tronco, que chama Pronto Embredar, eu achei também essas flores, olha que linda, essas flores. E cada flor dessa foi 2,99. Eu amei, amei essas flores. Não tem como não amar, né? Olha que lindas. Adorei, eu comprei 2, 4, 5. Só 5 foi 5 galhos. Isso aqui tudo faz 5. Comprei essas flores. E o que mais? Tinha mais outra coisa. Ah, é, gente, esse vaso. Olha, o vaso, olha só o vaso. Eu comprei de uma loja chamada Vende, foi na Holanda. E comprei essas penas. Aqui tem 3 galhos de pena. Mas cada um galho desse foi da Wibra e foi 1 euro. É, aí eu comprei 3. E o vaso. E eu achei que combinou bastante aqui esse vaso de penas. Falei que tem que ajeitar aqui. Eu adorei esse vaso, adorei esse aqui. E esse vaso eu acho que eu paguei 12 euros e ele era tipo assim 17. Isso. Ah, tem até o preço aqui, ó. 17,99 e eu paguei 12. Não vai dar pra vocês verem porque o preço tá bem pequenininho. Eu adorei. E dos usados também, que eu tinha esquecido de mostrar, eu achei essa salamandra. Olha aqui. Será que é salamandra? Lagartixa? Não sei. Eu adorei. Eu adorei. Eu paguei por essa aqui 1,65. Eu adorei. Coloquei também na minha, na minha coffee table. É, na minha mesa, na minha mesa de senta. Na minha mesa de senta. Ah, desculpa, viu? É, às vezes eu esqueço. Às vezes muito eu esqueço as coisas. Mas eu adorei a minha salamandra. É um vídeo bem curtinho mesmo. É só pra mostrar as coisas que eu esqueci de mostrar no vídeo anterior. E se não ia ficar muita coisa acumulada. E eu nem sabia mais o que é novo, velho, como eu já falei. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo, se vocês quiserem. Beijo no coração e até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.